Seu cara tá aqui Ele lisa nele, ele lisa nele Aê, caralho Tete, tete Tete em cima, vai Nossa, eu vi esse look desse jeito, cara É muito zoom, muito zoom Vai Meu É outra, pai Isso daí foi bizarro Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Vamos lá, antes de tudo Já estou aqui com o hack do zoom, porém, obviamente Eu não corro o risco de ser banido Eu também não vou prejudicar ninguém usando esse hack Pois estarei utilizando em um servidor privado Com inscritos Inscritos no meu time E inscritos no time adversário Não valendo nada Não valendo nível, patente, absolutamente nada Logo ninguém sairá prejudicado E todo mundo já sabia que eu tava usando alguma coisa É um vídeo pra teste Pra mostrar na prática como que o zoom cheita Eu vou mostrar aqui o hack E durante a gameplay Vocês irão notar que Muitas das kills que eu fiz São exatamente iguais Várias kills Que aparecem no canal do zoom Bem, pra começar Script Tiber Hope Pra você bunar no CSGO Você precisa pular E acertar o timing do pulo Você precisa apertar espaço Ou, né, a tecla que for A tecla que estiver bindada pra pulo Enfim, você precisa acertar no timing Para acertar os pulos E conseguir bunar pelo mapa Óbvio, dá pra fazer de maneira legítima Porém, com o script é muito mais fácil E com o script também Você consegue bunar muito mais Do que alguém que está bunando De maneira natural De maneira limpa Então vejam bem Com o script do zoom Eu basicamente seguro o espaço E buno livremente pelo mapa Sem dificuldade nenhuma Alpe na mão Faca na mão Tanto faz Tô bunando aqui, cara Bunando Bunando livre, leve e solto Além disso Esse cheat também me dá um auxílio de recoil Que auxilia também na acurácia dos tiros de alpe Principalmente aqueles tiros sem scope Então eu tô aqui com a alpe E todos os meus tiros vão retos Todos Sem exceção E pulando também, vejam só Acabou a bala Todos No mesmo Lugar Bunando E atirando Também E aí se o cara faz aquele bugzinho Aqui no console Pra ter A mira Da alpe Cara Tudo fica mais fácil Isso explica aqueles tiros impossíveis do zoom No ar Bunando E de no scope Porém Esse cheat nos rifles M4A4 Enfim Ele fica muito explícito Porque ele ajuda no controle do recoil Então vejam só Como que é esse hack Usando M4A4 Por exemplo Não há recoil Óbvio Que dá pra configurar Pra isso ficar um pouco mais natural Mas Por ter um padrão Que sempre se repetirá O cheat fica muito descarado Então é por isso que nos vídeos do zoom Ele sempre tá de alpe Ele sempre tá De scout Porque aqui não são tiros seguidos Ele pode usar scope também Nossa Dá pra disfarçar muito bem E a deagle A mesma coisa Então pra você dar uma Que é outra Tá pulando aqui É muito fácil Porque com o hack do zoom Todos os tiros de desertingle Vão no mesmo lugar Pulando Atirando na sequência É bizarro E agora Eu vou puxar uma partidinha E mostrar pra vocês O tanto de jogada Semelhantes Ou até iguais a do zoom Com esse cheat Porque é o mesmo cheat que ele usa Lembrando rapaziada Que é só um vídeo experimental Eu peço por favor Que vocês deixem o like Muito, muito, muito like E se inscrevam no canal Pois meu sonho vai ter um milhão de inscritos E falta pouco Quebra pra mim Quebra pra mim pai Quebra pra mim Bora, bora Filipeira Morbitação do zoom É uma bonitinha Ô Por mesmo Netinho Netinho Nada meio A vontade de pular Tá grande Certeza? Pula aí Então Bebebe Bebe Naquilo que eu vou ficar Forest Forest não Tem aqui dois aqui Mano eles não plantaram ainda não Um coelho e um pavan Ah foi muito ruim velho Um coelho e um pavan Tá ele 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 Caverna Caverna Caraca Não Não Tomei um melzinho hoje Nós Vai Palácio tem cara Tem um palácio Tem um palácio Tem um palácio Você vai ganhar palácio Tô cravado caverna Consigo Tem passou o tetris aí cachorro Tem tetris Tetris Tá de boa Tetris tem Como eu liga Liga Tem um atriz Acabei de se ia matar Palácio ainda Palácio Tem palácio Felipe Tem Tem tapete É lá nele Pode vangar Pode vangar C4 tá aqui Liza nele Liza nele Liza nele Papai Bunizinho quente Tem lugar aí Se quiser bang Meio Mano Só pedir Tá de boa Mano Vou fazer uma bang Eu mesmo Tem meio Peguei Tem mais Tem caverna Mais um Mais um Peguei uma play Aqui na caverna Então Tetris 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 Aita Aí esqueça Vocês perceberam a semelhança entre as minhas skills e as skills do Zan? Não São muito iguais, cara Mano Parece também Ó, olha isso É Que foi benza Se eu tiro minha câmera Se eu tiro meu áudio aqui Meu microfone E coloca uma música de fundo De otaku Vocês vão achar que é vídeo dos outros Tem ninguém meio, hein, mano Pode ter liga aí Tô olhando agora Rato, meado Um de vida Rato Jogou Jogou Um de vida Poder ter ido justo Que sustinho, papai Ó, Lucas L Ó, Lucas L Então Cala aí Cala aí Cala aí Maravilha Nossa, eu vi esse look desse jeito, cara É muito zoom Muito zoom Tem alguns Tem alguns Tem alguns Tem banho pra lá Tem aí Tem palácio, tem palácio Banho pra lá Tá dentro, tá dentro Tá dentro Ó, tem aqui Tomou também Sem troll Nada caverna Tem caverna assim Caverna assim Caverna Vai, filhão É, a Lukeia joga também Ó, eu tenho um desafio Vai dando banho hope Pela B Aí chega no L E dá um escopo Não tem ninguém Mano, aparentemente ninguém Tem pé Tem pé Tem pé Tá dentro Ele matou Boa Boa, netinho Ó, o cara tá com a mesma Não tem que colocar Tá Vai, vai, voltei Ai, caverna Nossa Eita Nossa, aí já era Passa Passa quebrando esse meio Pra mim, Luquinhas Fora Passa quebrando esse meio Aí, paizão Com a foca é mais fácil Passar, mano Nada pro meio, tá? Desnopear pra caramba, mano Tô cego Tem caverna Pô, você tá olhando o que, mano? Que isso, Renato? Mas o que é isso? É ruim demais, pai É ruim demais, pai Nossa Que, ô, 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 tá Renato, tá legítimo Só eu tô Com o hack do zoom Pai, Renato Boone no escopo e aéreo na caverna Só ele zoom Mil, pão, na vaga Acabou Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net Premiado como o melhor e mais confiado site de abertura de caixas do mundo Vários métodos para depósito E quando for depostar Utilize o cupom MATILHA Para ganhar 40% de bônus E participar de sorteios exclusivos do canal Certo? Não perca tempo Link do site na descrição Vamos grushar essa aqui Vamos grushar essa aqui Aribano chega antes Cabecinha, cabecinha, tô cego Caixa de fogo, caixa de fogo Matei o caixa de fogo Matei o caixa de fogo São dois, chama Acertou Ai, esqueça Vou puxar uma scout, galera Vocês podem notar que o zoom Ele pouco joga de Akai, M4 Todos os cardites são de Alps, Scout Mais ali uma Deagle Nossa, esse daqui foi humilhado, mano Se bem que foi zero, mérito meu Embaixo aí do meio Embaixo aí do meio Tem mais aí do que esse Ih, rapaz Felipe matou Linda É ele, ele, ele Ih, Lucas Lucas 1 é esse Impossível perder essa partida Passou, passou, passou Peguei Passa ele, passa ele Passa ele Passa ele Passa ele Passa ele seria uma delicinha Tem um lá, tem um lá, velho Vamos lá, né Ah, mas não dá agora, né Rato, rato, rato Ligação, ligação, janelão Ligação, janelão Ligação, janelão Ligação, parça, ligação, parça Último Tem que ficar, velho Tu errou, mano Pegar essa bomba daquele jeito, cara Ai, 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 ai Ai, ai, ai... Ai, ferrou Ah, mano Rambust mid, Rambust mid, Rambust mid Meu pai, mano Que é outra pai, que é outra pai, tô passando a ele, tá passando a ele Matei ele, que é outra Nossa, que foi maravilhoso Tô bem, hein Pode ter aqui, Renato, acho que vai ter, hein Ó, retei aqui é do pai Pode entra B, pode entra B, pode entra B Se tiver um no máximo, pode só aqui, que aqui tá, que eu tô bem Faz uma movimentação então, seu bichão Onde tá lá dentro, faz uma movimentação e mata, seu bichão Tira a cara aí Liga, liga, tem um liga É esse, liga Pega, pega, pega Tem um run, tem um run, tem um run Bora Falou trovada aqui Vai na primeira Vai acabar a visita Pô, cara, de novo, cara Eita, putz, acabou Passa ele de novo, ó, vou passar ele de novo Tem uma ligação, tem uma ligação Tenta pegar ele Vamos pro L Ué, o L tem mais não, ele tem mais não Matou já Passa L Tá aqui, tá aqui, tá aqui o fofinho Ele tá distraído Ele tem kit Meu Deus O que você faz com o console Meu Deus Isso daí foi bizarro Isso daí foi bizarro, não, o que eu fiz foi bizarro Opa, tem o Lucas, cê escutou, né? Tadinho Vai, Alison, back Um X e um B pra finalizar, mano Não tem como perder esse round Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu apago, se tiver Amorou? Mercado, sombra Sombra e mercado Mercado não sai, mercado não sai Nossa, eu tomei É outra É outra 40 barra 13 Mérito próprio meu aqui 5% é muito Mas é isso aí, rapaziada Hack do Zoom Não usem Usem server privado Contra inscritos Ou seja, o meu time O time adversário Sabia ali que eu tava chutando Não vale patente Ninguém perdeu nada Foi só pra provar pra vocês Na prática Como que o Zoom joga Deu pra ver as semelhanças Entre as kills que ele faz Nos vídeos dele Com as que eu fiz nesse vídeo É muito óbvio Só não percebe quem não quer Tamo junto, valeu Dois vídeos novos todos os dias Espero que vocês tenham gostado Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal do Brasil 1337 Valeu Tchau Tchau